Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Enche esse lugar de adoração, vai Deixe eu adorá-lo Pegue as suas mãos e declare isso comigo Deixe eu adorá-lo Solta a voz, solta Deixe eu adorá-lo Ele está se movendo entre nós Deixe eu adorá-lo Deixe eu adorá-lo Eu não recebi convite Para estar naquela casa Também sei que a minha presença Ali era indesejada Mas eu descobri Eu amo essa parte Que Jesus lá estaria E essa oportunidade Eu jamais perderia Sabe por quê? Estava tão sem graça Aquela reunião Aquela reunião Importante Mas faltava adoração Se Jesus está presente Se Jesus está presente Não adianta ter banquete Tem que ter adoração Tem que ter adoração Tem que ter adoração Aleluia Até o dono da casa Nem cumprimentou Nem cumprimentou Nem cumprimentou o Mestre Nem cumprimentou o Mestre E eu só queria uma chance Para demonstrar Para demonstrar o meu amor Quebrei meu vaso de alabastro E com perfume Eu comecei Lavar os pés Do meu Senhor Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo São os verdadeiros adoradores Declare isso ao Mestre Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Solta a voz e declare Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Enquanto eu adorava Começaram Começaram Estar aqui Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Deixa eu adorá-lo Oh glória Ergue as Suas mãos aos céus e só adore. Deixe eu adorá-Lo. Deixe eu adorá-Lo. Deixe eu adorá-Lo. Se libere da presença Dele. Deixe eu adorá-Lo. 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 Deixe eu adorá-Lo. Deixe eu adorá-Lo. Deixe eu adorá-Lo. 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 Adorá-Lo.